Prefeito Valdemar De Carli, falando com a reportagem da estúdio. Prefeito, falamos aqui da revitalização e modernização da Avenida Oswald Dorea. O que dá para falar para a população de Veranópolis sobre esse projeto? Boa noite. Olha, é um projeto amplo, um projeto que visa a melhoria da parte urbanística da cidade de Veranópolis, visa a melhoria da parte de mobilidade urbana, visa a melhoria na parte de acessibilidade e visa a melhoria na parte de arborização da cidade de Veranópolis. É nosso entendimento que somos uma cidade boa, uma cidade bonita, mas temos que acompanhar um pouco também o que se faz nos outros locais, nas outras cidades que a gente tem visto, que a gente tem acompanhado. Eu acho que vai ser uma obra importante, interessante e que vai modernizar a nossa cidade. Sem esquecer, nós achamos, nós pensamos que não vai interferir na parte de turismo, ao contrário, nós achamos que vai melhorar. E muito menos alguns levantamentos sobre a parte da cultura. Não tem nada a ver, a cultura não olha se é basalto ou se é asfalto. A cultura depende de muitos outros elementos, muito aquém do piso onde nós caminhamos e onde nós trafegamos com nossos veículos. Então, é uma obra para nós importante, interessante, que visa modernizar Veranópolis. A obra consiste no asfaltamento não total da Avenida Osvaldo Aranha, é isso, prefeito? Não. O único trecho vai ser na frente da igreja. Perfeito. Esse trecho porque vai abarcar um outro projeto, que é o projeto da Júlia de Castilhos. Então, nós não podemos asfaltar aí, depois, esse projeto, ele viabiliza a fiação subterrânea, certo? Aí na frente da igreja, então não adianta a gente fazer qualquer intervenção ainda, que o ano que vem nós temos que arrancar tudo, né? Então, essa parte é preservada até nós termos o projeto da Júlia, o que nós vamos fazer? Esse projeto vai ser discutido, vai ser discutido com a comunidade, vai ser discutido com o comércio desse trecho da área da cidade. Mas, sem dúvida nenhuma, uma coisa é certa. A fiação vai ser subterrânea aí e o restante do projeto nós vamos divulgá-lo no segundo semestre. Há uma previsão para início desse projeto? Do projeto da Júlia, tu dizes? Não, o projeto da Osvaldo Aranha mesmo, a obra da Osvaldo Aranha. Uma parte está licitada, então, digamos assim, da casa do doutor Mário Casarim, aí da esquina da praça até a entrada da Estrada de Santa Bárbara, já temos a licitação completamente concluída. A outra parte que vai, aí, digamos, do General, um pouquinho para baixo, até a Iptácio Pessoa, até onde existe o asfalto lá que vai para Boito, nós dependemos da liberação dos valores do Bar de Sul, que a gente sabe que está bem encaminhado. Há sempre uma preocupação, prefeito, na questão, sempre que se discutiu essa questão do asfaltamento, do escoamento da água e tudo mais, isso foi visto nesse projeto, né? É, esse projeto, ele abrange também a parte do escoamento do pluvial. Então, nós vamos, a Palugana vai receber uma obra grande aí, de, digamos assim, de escoamento pluvial. E depois, eu não vejo que Bento Gonçalves tenha alagado, que Garibaldi tenha alagado, que Carlos Barbosa tenha alagado, né? Depois que foi colocado o asfalto, que são cidades, mais ou menos, com a nossa característica. Não vi isso, sabe? Não ouvi isso, não vi isso. Acho que esse não é o problema. Assessora técnica da Prefeitura de Veranópolis, responsável também pelo projeto da Avenida Oswaldo Aranha, a Avenida vai ser asfaltada, Joana. Conta pra gente, rapidamente, como é que foi esse projeto, como é que ele foi pensado. O projeto da Avenida Oswaldo Aranha, então, ele vai ser feito em duas etapas. A primeira etapa vai abranger o trecho da Júlio de Castilhos até a Barão do Rio Branco, onde a gente fez o asfalto que vai a Santa Bárbara, a ideia é interligar com aquele. E a segunda etapa, então, vai ser da Júlio de Castilhos até a Epitácio Pessoa, também fazendo ligação com o asfalto existente. A ideia dessa revitalização sempre foi uma vontade do Valdemar, ainda na outra administração, assim como ele tem a intenção também de revitalizar a Júlio de Castilhos. vai ser um projeto que a gente vai idealizar ou, enfim, tratar ele como até um concurso público, onde outros arquitetos e profissionais possam participar. Mas a Avenida Oswaldo Aranha, então, já é um projeto real, inclusive a primeira etapa já foi licitada, que vai abranger a parte da Palugana. E, além do asfalto, a gente vai fazer toda a parte de drenagem, que ali na Palugana nós temos um problema bem grave de alagamento. E nós vamos também fazer mecanismos com faixas elevadas que diminuam a velocidade, porque o asfalto pode trazer, sim, um aumento da velocidade dos carros. Mas, assim como as rótulas e os alargamentos das esquinas vão ajudar nessa situação de velocidade, eu acho que vai ficar um trânsito bem mais organizado e vai ficar muito bonito, assim, o projeto é bem... é uma revitalização bem bonita, bem interessante. E da frente. E da frente. E da frente. Obrigado.